Olá, seja muito bem-vindo ao Fora de Série Podcast e a gente segue aqui na nossa edição especial nos preparativos para a terceira temporada da Série Reis. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para você deixar o seu comentário no nosso bate-papo de hoje. Porque eu estou aqui com a Stephanie Brito, que faz a Laísa. Tudo bem? Prazer. E com o César Cardadeiro, que faz o Elédio, soldado israelita. Exatamente, prazer. Por quem a Laísa é apaixonada, né? Exatamente. E acontece todo um romance... É. A gente fica na torcida, né? Porque a gente fica na torcida para ver o que vai acontecer, né? É, tá difícil para ela, coitada. Tá difícil para eles. E é um romance manipulado, né? Porque ela esconde muitos segredos, né, Stephanie, por trás da feitiçaria. Ela é uma feiticeira, né? Ela é uma feiticeira, só que é tudo muito escondido, porque é uma prática super proibida. Então, ela não pode ser pega, assim, em momento nenhum, porque é caso de morte mesmo, assim, se ela for descoberta. Mas, ela faz bastante feitiço, ela é uma serva da Kyla, e a Kyla usa muito os trabalhos de feitiçaria da Laísa. E Laísa, que não é boba nem nada, usa os feitiços para conseguir estar com o Elédio. Ela é apaixonada por ele, e ele... E ele não entende o que acontece, ele fica tentando entender que envolvimento é esse, que sentimento é esse que ele tem por ela. E quando se vê, ele está sempre envolvido, querendo encontrar com ela, em todos os momentos, em qualquer lugar, de repente, um pouco antes da batalha. E aí, quando ele se encontra, ele se esquece daquele momento. É sempre assim, né? É, porque ele está... E o cara... Só que ele vai acreditando naquele romance. E eu acho que ele gosta, no fundo. Ele gosta, no fundo, ele gosta. É, eu acho. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente vê que ele não quer, né? Porque ele luta contra. Ele luta contra. Tenta não se envolver, tenta não se aproximar, mas ele não consegue, é muito maior do que ele. Ele, inclusive, tem até medo de chegar perto de Laísa. É, tem cenas que ele não olha no olho, assim, acho que com medo de... Se olhar, já era um caminho sem volta. Antes da gente falar mais deles, da série Reis, a gente tem curiosidade de saber como que vocês escolheram esse caminho do teatro para a vida de vocês. Como que vocês chegaram nessa decisão? O que é isso? Eu sempre gostei muito, né? De assistir televisão, de ir ao teatro. Desde pequenininho? Desde pequenininho. Você é do Rio? Sou do Rio. E aí, minha mãe me inscreveu numa agência. Eu comecei a fazer uns comerciais, aí me convidaram para fazer uma série. Logo assim? Logo pequeno? É. Pequenininho, tinha uns oito, nove anos. E assim, fui indo e estudando, depois de mais velho. E sempre repensando, né? O que é a profissão para mim? Mas eu era muito criança, né? Estava lá brincando e não entendia como uma profissão exatamente, né? Fui me descobrindo e entendendo como fazer na prática, mas também depois eu fui estudar. E, bom, sou apaixonado pelo que eu faço. Eu acho que o nosso trabalho é super importante para as pessoas. E é a minha alegria, assim, onde eu me encontro. Quantos anos você tinha quando você foi para o sítio? Eu tinha dez anos. Dez anos? Dez anos e fiquei lá até os quatorze anos. E foi ali que concretizou que era aquilo que você queria fazer para a sua vida. Porque a gente está falando, gente, dez anos de idade, né? É, muito criança, né? Muda muito criança para tomar uma decisão. Tipo, eu já sei o que eu quero, né? Então, assim, com essa idade você falou, eu quero trabalhar com isso. Eu queria fazer o Pedrinho e foi maravilhoso, assim. Foi uma experiência muito gratificante para mim. Porque eu pude viver aquela história e depois seguir, né? Com a minha carreira de ator. Fui estudar na Martins Pena. Depois eu estudei na Cal. Fiz a faculdade da Cal. Agora eu fiz uma pós em direção para a teletarmaturgia. E assim a gente vai seguindo. Legal. Nossa, é muito parecido. Sério? Muito. Eu também desde pequenininha. Desde pequenininha. Você nasceu no Rio também? Não, eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo. Eu sou paulista. Eu era muito tímida. Em casa era um show. Era peças o tempo inteiro. Minha mãe sentava, meu pai, todo mundo para assistir. Mas na rua, assim, com outras pessoas, eu era um pouco tímida. E minha mãe me colocou no teatro para a vida, assim. Porque o teatro eu acho que não é só para você ser ator, atriz, assim. É para você ser um ser humano melhor, né? Eu acho, assim. Então, o teatro eu acho que é para qualquer pessoa. Não só para quem quer ser ator e atriz. Ajuda a desenvolver muito, sabe? E foi a ideia da minha mãe. E aí eu me apaixonei. Não sabia nem o que era aquilo. E aí eu falava, mãe, eu quero entrar na televisão. Eu quero entrar, entrar. Eu falava isso, eu quero morar. É. Eu quero morar dentro da TV. Eu quero estar ali, ó. Não quero estar aqui, eu quero estar ali dentro. Ela me colocou na agência, muito para cima da nossa história. E aí, com sete anos, eu tinha sete anos. E aí eu comecei a fazer muitos comerciais. Porque até hoje, assim, eu sou uma pessoa fora. Quando liga a câmera, assim, dá um estalo. Parece, não sei. Não pergunte, não sei explicar. A gente conversou sobre isso uma vez, né? Dá um estalo. É impressionante, assim. É, realmente é o meu lugar, assim, né? Nosso, pelo visto, né? E aí comecei a fazer muitos comerciais. E aí veio o primeiro teste grande, que foi para fazer chiquititas. E eu passei. Você tinha quantos anos? E foi fazer. Eu tinha nove. E aí fui fazer chiquititas. A gente morou na Argentina. Ficamos um ano e meio lá. Meu irmão depois foi só para morar e acabou fazendo a novela também. E aí as coisas foram acontecendo. Depois eu vim para o Rio. Fiz várias outras novelas lá. E a carreira foi acontecendo. Foi deslanchando, assim. E quando você falou de dez anos, foi uma... É, que você perguntou para ele se ele já sabia, se ele escolheu. Para mim era uma grande brincadeira. Eu demorei a olhar para o que eu faço como trabalho, sabe? Porque eu tinha tanto prazer de estar lá. Eu nunca reclamei. Ai, tem que decorar texto. Ai, quero brincar em vez de decorar. Não, pelo contrário. Não, eu quero decorar texto. Não quero ir ali brincar, não. Primeiro eu vou decorar, depois eu vou ali brincar. Sempre tive muito prazer, sabe? Então, eu me sinto muito sortuda. Porque aconteceu muito cedo. Me encontrei profissionalmente muito cedo. E até hoje, assim. Eu tenho grandes oportunidades. Como estar aqui na Record já há anos. Com personagens muito bacanas. E é um grande presente poder trabalhar com o que a gente realmente ama, assim. E tem prazer, né? De estar fazendo. E encontrar se vai com pessoas como o Senhor César Caradeira. Que é um monstro. Que é maravilhoso. E é isso, assim. A nossa arte é o que eu mais amo. E depois que meu filho nasceu, eu fiquei ali com ele bastante tempo. Que foi um grande presente também poder curtir o comecinho. Mas eu senti uma falta danada de estar aqui. De estar produzindo. De estar decorando textos. De ter cena difícil. Ter que chorar. E me sentir desafiada, sabe? Esse é o meu lugar na vida, assim. Na frente das câmaras, com certeza. Eu falei muita falta. Nossa, muita. Eu lembro uma vez que a gente foi conversar. Na primeira cena que a gente tinha junto. E aí você estava olhando para o teto. E aí eu falei. Você falou para mim. É legal, né? Eu sempre gostei de ficar olhando para o teto. Aí eu falei. Você sabe que eu estava pensando exatamente isso. Hoje quando eu entrei eu estava super nervoso. E querendo começar a fazer umas cenas importantes, assim. E primeira vez que eu estava naquele set. Aí eu deitei no sofá, que era a minha marca de cena. Fiquei olhando para o teto. E eu, nossa. Como é gostoso estar dentro daqui, cara. Desse estúdio. Fiquei viajando. O teto que ele fala, né? Toda essa parte de iluminação, assim. Que fica em cima do cenário, né? Que a gente não tem noção. E do quanto a gente gosta de estar dentro desse ambiente, né? Pera, quantos anos de carreira você tem? E eu também. E a gente ainda se encanta, assim. E é uma surpresa. É uma coisa que acontece de repente. E é lindo de ver, assim. É um propósito, né? É muito legal quando a gente vê isso, né? Encontra um propósito, que é o que você falou. Não é um trabalho, aquela obrigação de tal hora, tal hora. É uma coisa que você tem... Tem um propósito ali, né? Você vê um propósito no que você faz, né? Sim, sim. E você também tem como que você falou que sua mãe te colocou numa agência e sua mãe também te colocou. Porque com nove anos, quando você mudou, sua família também foi? Só minha mãe. Sua mãe. O Kaique fazia... A gente estava numa peça, na verdade. Os dois, na mesma peça, a gente estava ensaiando para estrear. E aí eu passei no teste e era, tipo, a peça ou a novela? E aí fechei o olho, tomei coragem e falei, não, eu quero fazer a nova vagina. Acho que Titas, naquela época, era o maior sonho de qualquer menina, de qualquer criança, né? Ali na época, era um fenômeno. E eu mal podia acreditar que eu tinha passado e que isso estava acontecendo. Então, eu lembro que quando eu cheguei na Argentina, no apartamento, assim, eu pulava tanto no sofá, mas eu pulava, mas eu pulava. Minha mãe falava, vai furar, vai quebrar o sofá. Eu estava muito feliz, assim, era a realização de um grande sonho, e muito pequena, sabe? Sem ter essa coisa de, ó, que trabalho importante. Não, eu estava ali, caraca, eu vou conhecer as meninas, sabe? E entrava nos estúdios... De que é muito sério, né? É, exatamente. E aí... Tem toda uma equipe envolvida. É. E a gente só, só... Era quase que em brincar, sabe? Assim, claro, com responsabilidade, com texto decorado, né? Muita responsabilidade. Mas, é, mas... Era sempre muito prazeroso. Aí foi só a minha mãe, depois minha mãe não aguentou ficar longe do meu irmão, ele foi só pra morar com a gente. E aí ele tava lá, e aí aproveitaram, ah, faz um teste aqui rapidinho, fez. Passou. E a gente contracenava muito juntos. Então, assim, em casa era minha mãe diretora, a gente decorava, ela ia lá, a gente passava a cena e ela dirigia. Que maneiro. Imagina, minha mãe foi a primeira diretora da minha vida. E até hoje, a gente fica, mãe, passa a cena comigo. Ela fala, ah, não, acho que você tem que falar mais assim, assim. Mãe, não sou mais aquela criancinha de gigititas, não. E mãe, é bom que a mãe é sincera na laça mesmo, né? A minha, sem filtro nenhum. Mas foi isso, assim, foi muito especial. Que legal. E assim, vocês começaram muito novos, né? Então, eu imagino que isso também trouxe muitas coisas boas, né? Porque às vezes a gente fala, trabalhar tão jovem, né? Obviamente, eu já falei isso aqui em outro episódio. Tô falando de trabalho escravo, né? Infantil. Claro, diferente, bem diferente. Eu comecei a trabalhar muito nova também e isso me trouxe muita noção de responsabilidade que talvez eu não tivesse, se eu não tivesse começado tão cedo. Pra vocês, vocês também sentem que foi assim? Com certeza, porque era isso, assim, era um prazer de trabalhar, era quase uma brincadeira, mas assim, tinha que estar com um texto decorado e escola sempre em dia. Então, era uma coisa que sempre andou junto, sabe? Exatamente, entender que a gente não faz o nosso trabalho sozinho, né? Tem toda uma equipe que tá ali e isso é uma coisa que você vai entendendo aos poucos como ator, né? Que você, na verdade, é só um pontinho no meio de uma grande produção que tem vários artistas envolvidos, todo mundo cria um pouco. E isso é algo que eu fui entendendo enquanto fazia e gostando, sabe? E me sentindo à vontade de estar ali com aquelas pessoas. É. E do quanto é importante eu estar seguindo bem o set, né? É, mas traz um grande senso de responsabilidade, assim. É, que eu demorei a ter muita noção, assim, porque pra mim era meio que óbvio, sabe? É, tem que decorar o texto, gente. É normal. Não é tipo, ai, meu Deus. Como é que eu vou brincar sem decorar? Exatamente. Não era, ai, tem que decorar o... Não, tem que decorar o texto, uma coisa óbvia. E é isso. Pra mim foi maravilhoso, assim, ter começado a ser. As pessoas falaram, ah, mas você não perdeu a infância, a adolescência? Não. Só foi de uma maneira diferente. E se eu pudesse ter escolhido, teria escolhido exatamente como foi. Não mudaria nada. Você também está recordando. Exatamente, é a mesma coisa. É a mesma coisa, assim. E sou muito grato, assim, pelo caminho que eu fui construindo, assim. E as oportunidades que foram surgindo, as pessoas que eu fui conhecendo, as histórias que a gente foi vendo. É um mundo que me encanta, assim, da TV, do teatro, das artes cênicas. E acho fundamental a gente participar disso e construir alguma coisa. E o quanto é legal esse apoio familiar, né? Porque muito pequeno, né? Sua mãe foi o sacrifício dos pais, né? Sua mãe foi com você. Porque alguém pra bitcar, pra poder acompanhar. Porque muito... Não, e até 18 anos, né? Tinha que ter alguém. Exatamente. Minha mãe estava sempre ali. Sempre acompanhando a gente. Depois meu irmão começou a trabalhar também e ficava, né? Se dividindo. Então, eu sou muito grata por ter eles, assim. E eles terem acreditado e apoiado e ido atrás, assim, sabe? Do meu sonho, né? De repente abrir mão de muita coisa da vida deles pra poder apoiar o nosso sonho, né? No meu caso, o meu e do meu irmão. Então, com certeza, se a gente chegou onde chegou, pô, muito mérito deles, com certeza. Exatamente. E é árduo, né? Porque são horas de trabalho. É. Todos os dias. E é uma espera cansativa. É, exatamente. Então, não tem como a gente não ser extremamente grato aos nossos pais, né? Que trouxeram esse desejo também pra gente, né? De realizar a arte que a gente faz. Verdade. É porque, como a Stephanie falou, né? Até os 18 anos, sua mãe também te acompanhava. Sim, sim. Era sua mãe, né? Minha mãe e minha avó. É sempre mãe, vó, né? É. É. Minha mãe e minha avó. Não tem que ser, né? É, sempre. Sua avó também. Minha avó também, cara. Ela adorava, ficava conversando com as pessoas. Aí, depois ela ficava reclamando. Um tempo ela ficava reclamando. É, mas eu sempre agradecia, cara. Sempre agradecia por ela estar comigo lá, me dando força, me ajudando. Ela foi, ela é fundamental pra mim, assim. Tenho muito amor por ela. Ah, que lindo. Que legal. E aí, como foi a trajetória de vocês na Record? Quando que deu esse start, o primeiro trabalho de vocês na Record? Aqui eu fiz o Rick Lázaro, acho que foi 2017, se eu não me engano. Foi o meu primeiro trabalho aqui. Fiz Nitocris, que era uma princesa e depois se tornava rainha. E ela era muito louca e fútil, vaidosa. Era um personagem maravilhoso de fazer. E eu fazia par com o Augusto Garcia. A gente teve uma troca muito legal. A gente gravava bastante. Foi a minha primeira novela aqui. Foi o meu primeiro trabalho aqui. E aí, dessa, eu já fui ficando, fui ficando, fui ficando. Tô aqui até hoje. Muito feliz. Amo trabalhar aqui. Fiz grandes amigos aqui dentro da empresa. E personagens também muito legais e diferentes do que eu já vinha fazendo. Assim, mais desafiantes. Como agora a Laísa, que é uma feiticeira. Nunca fiz nada parecido com isso. E foi o meu primeiro trabalho. Fiz o Rick Lázaro. Depois eu fiz Jezabel, Amor Sem Igual. Que também foi muito legal. Jezabel também foi um personagem muito importante. Mais denso. Assim, eu gosto de desafio. Eu gosto de difícil. Eu gosto de pegar a cena e falar, meu Deus, como eu vou fazer isso? E chegar lá e sair da cena e falar, que delícia. Fiz, sabe? Descabelei. Mas deu certo. E agora a Laísa, que, enfim, super misteriosa. Não vou falar muito, né? Porque vai acontecer muita coisa. Mas aqui você vai ter que dar spoiler, gente. Só assistindo. Só pra saber. Eu não vou contar. Até terminar, você vai contar. Você tá com tempo, né? Tem tempo. Mas aí é isso. Então, esse é o meu quarto trabalho aqui. Muito feliz. Legal. Eu também comecei aqui em Jesus, em 2018. Fazendo um apóstolo, Tiago Maior. E foi uma oportunidade incrível de fazer. Aprendi muito fazendo essa novela. Conheci pessoas maravilhosas. E participar da história. Ver acontecendo as cenas ali. Que, de fato, se passaram. Era, assim, muito gratificante. Eu imagino, né? Porque foi linda essa novela. Muito. E muito bom de fazer, assim. Profissionalmente, também. Muito gostoso de fazer. E depois... Você teve alguma experiência nessa novela? Tive várias, várias. É. Pessoal, profissional. Várias, assim. De transformação de vida mesmo, né? Descobrindo novos caminhos pra própria profissão. Em seguida, eu fiz Amor Sem Igual. Que a gente trabalhava junto. Tentou, né? Tentou fazer o negócio acontecer. Enrolou. Tentou aqui de novo. E aí, fiz Gênesis. Eu fazia o Éder. E que foi uma novela maravilhosa também de fazer. Que gosto muito. E agora, tamo juntos. E tô fazendo... Tentando de novo. Tentando de novo. Tentando de novo. Fazendo acontecer. Vamos ver. Onde vai dar. Mas inverteu um pouco, né? Porque em Amor Sem Igual, o seu personagem era apaixonado pela Dona Tela. Apaixonado. Agora... Agora inverteu, né? É mais ou menos, né? Vamos ver no que isso vai dar, assim. Mas por enquanto... Mas por enquanto... Tá invertido o negócio. É. Tá invertido o negócio. É invertido. Ela fica tentando... O cara não quer nada. Pelo visto, não. E como é que chegou o convite pra vocês de reis? A gente tava falando, né? O seu primeiro trabalho depois da maternidade. É. Meu primeiro trabalho depois de ter tido filho. E eu sofria grávida já. Falei, meu Deus. Imagina quando eu voltar a trabalhar. Meu filho pequenino. Eu chorava imaginando. Imagina se ele tiver quatro meses. E... Tinha muito receio de como seria essa volta, sabe? E foi da melhor maneira possível. Eu fiquei um tempão com ele. Fiquei um ano e meio praticamente com ele. E voltei agora no momento que eu tava muito ansiosa pra voltar a trabalhar. Porque o trabalho me preenche muito. Eu amo ser mãe. É o meu melhor papel disparado. Mas eu amo ser atriz também, sabe? Uma coisa não anula a outra. Mas assim, são coisas muito importantes na minha vida. Eu sou uma pessoa que eu preciso tá produzindo. Eu preciso tá aqui com a cabeça ocupada no trabalho. Pra poder ser uma boa mãe também. Pra poder tá bem em casa. O trabalho me dignifica. Porque assim, o trabalho é muito importante pra mim. Eu sempre dei muito valor. Mas depois que eu tive filho, ali eu pesei a importância do trabalho também. Então eu tava muito ansiosa pra voltar. E ao mesmo tempo, ai meu Deus, como vai ser? Mas se ele vai ser pequenininho, se não sei o quê. Ele já tá num momento que... Claro que ele é muito pequenininho. Mas assim, já tem a rotinazinha dele. Já tem o colégio. Já tem os horários mais definidos. Então eu consigo vir muito mais tranquila. E tem sido muito, 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 muito importante essa volta. E tô muito feliz. E foi um convite, enfim, super especial. Já tinha trabalhado com o Léo Miranda, que é o nosso diretor-geral. A gente fez Jezabel. Mas nunca tinha trabalhado com ele como diretor-geral tão perto, assim, sabe? Então tem diretores aqui maravilhosos. O Vicente é um deles, que dirige bastante a gente, né? Tá bastante nos nossos núcleos. E excelente. Enfim, tem me ajudado muito em todo o processo de criação. Em as cenas mais difíceis. Tem o Luga também. Então a gente tem um elenco, assim, de diretores muito bacanas. E tô muito feliz de voltar nesse momento, que eu tava muito ansiosa com o meu filho. Já ali mais direitinho. A vidinha mais organizada. Com esse elenco, com o Cezinho, que é a nossa segunda novela juntos. Então, o melhor impossível essa volta, sabe? Foi na hora certa, assim. Então tô uma mãe muito realizada profissionalmente. É porque voltar, assim, depois de quatro meses, né? Pensa... Não, nem pensa. Ai, gente. É porque a gente precisa estar junto da criança, né? Ali é um momento em que ela tá descobrindo o mundo. É, nem todas as mulheres têm essa oportunidade, né? De ficar em casa há tanto tempo com seus filhos. E é um cumprimento, assim, né? Não deixa de ser. Porque você passa ali toda a gravidez com aquela criança grudada dentro de você. Mas ela nasceu. Continua grudada aqui do lado de fora. E aí, de repente, a mãe vai pro mundo. Vai voltar a trabalhar. E aquela criança que ainda tá entendendo o que que tá acontecendo. O que que é o mundo. Cadê a mãe. Então, assim, é muito difícil. Muito difícil. Então, nem todo mundo tem esse privilégio. Me sinto muito privilegiada de ter passado esse tempo todo com ele. E de estar voltando a trabalhar com toda a estrutura que a gente tem, assim, de eu poder vir tranquila, fazer meu trabalho. E ele tá super bem cuidado. Então, é um privilégio, assim. Porque, nossa, dá uma dor no coração de deixar o neném bem pequenininho em casa pra trabalhar, né? Mas é preciso. A gente fica aqui, não tá perto, né? Tem minha filhinha também. Tem 11 anos. Quando a gente começa a trabalhar, eu brinco que eu já vou me despedindo de todo mundo em casa. Porque a gente se volta muito pro trabalho. Mas não deixo de estar sempre presente. Faço questão. Sou um pai muito realizado também, assim, profissionalmente. É. Porque a nossa carreira é diferente de muitas outras. Porque, assim, ela, quando você tá gravando, é muito intenso. Às vezes, a gente passa mais tempo aqui, convive mais a gente do que com as pessoas da nossa família, do que em casa. Exatamente. Minha filha já entende, por exemplo. Ela tem 11 anos e ela já compreende que ela já até veio falar comigo. Agora você vai começar a trabalhar todo dia, né? Assim. Vou te ver mesmo, né? Aí eu falei, é, filha. A gente conversou várias vezes, antes. E vai preparando, né? Sim. É. E assim, vai. A criança vai criando a vidinha dela também, né? É. É uma outra pessoa. A gente tem que aprender a deixar ela ir vivendo. Mas é duro, né? Nossa! Eu acho que é uma luta pelo equilíbrio, né? E é uma luta por esse equilíbrio, né? De você conseguir ter, né? Sua profissão e ter essa realização profissional e tal. Mas também ser um bom pai, ser uma boa mãe. Ser um pai e uma mãe presentes, né? A gente viu muito... A gente acompanhou muito isso na pandemia, né? Muitos pais que, às vezes, estavam muito... Né? Trabalhando muito fora e, às vezes, não conseguia... E aí, na pandemia, todo mundo em casa, pais que notaram, Não, assim, que o filho tinha algum problema de depressão ou de qualquer... Porque antes está nessa loucura... Mas é uma loucura, né? Que foram obrigados, na verdade, a olhar para os seus filhos. Exatamente. Para dentro de casa, para dentro da família. E enxergaram coisas que não viam antes, né? Mas acontece que é uma convivência que você tem que ter sempre com o seu filho, né? Você conversar com ele, olhar no olho, tentar perceber, saber da história dele, E o que está acontecendo, né? E é lindo de ver esse ser humano se desenvolvendo, né? É espetacular. Muito bonito. E a gente se vendo também nesse processo, se reavaliando sempre, Lembrando do que os nossos pais falavam, né? E se vendo repetindo certas falas e entendendo de outro jeito. E agora eu entendi. É aquela coisa que mãe vai falar. Quando você for pai, ou quando você for, você vai entender o que eu estou falando. Mas olha, tem uma coisa que mãe fala e acontece exatamente isso. Eu pego em vários momentos e falo, nossa, minha mãe tinha razão. Eu também, eu também. Caraca, minha mãe, coisas que me remetem, assim, à minha infância, à minha mãe. É impressionante. Enquanto fala, vai falando com a criança, conversando. Às vezes eu me vejo, ih, minha avó falava isso pra mim, meu avô falava isso pra mim, minha mãe. Agora que eu entendi o que eles estavam querendo dizer. Aí depois eu entendo de novo. E assim vai. E assim pra sempre será, né? E eu acho que também não tem muito a ver o quanto de tempo você passa com o seu filho, mas sim a qualidade do tempo, né? Com certeza. Exatamente. Porque às vezes tem mãe e pai que estão lá em casa, o time, né? Não trabalham, mas não tem um tempo de qualidade ali com aquele filho. Às vezes tem pais que trabalham muito, mas quando estão em casa, tem esse tempo, conseguem ter esse tempo de qualidade. Pra criança, pro jovem é muito importante. É muito importante, sente falta e não sabe o que é essa falta que ela tá sentindo, né? E é importante a gente sempre conversar e ir explicando, mostrando o caminho das pedras aos pouquinhos, né? E também deixando a criança descobrir. Sim. E é isso, é ótimo. É importante a gente também estar realizado profissionalmente. Então não tem nada como... Nada melhor do que chegar aqui, poder fazer o nosso trabalho, sabe? Trabalhar com diretores maravilhosos, uma equipe super competente. É... Da gente perceber os detalhes da diferença de cada direção. É... É... Muito gostoso, assim. Não tem nada melhor. É verdade, com certeza. E como é que chegou o convite pra você interpretar o Eled? Eu recebi ele quase na virada de ano e foi, assim, uma surpresa. Eu não esperava esse convite, tava desenvolvendo outras coisas. E... E a partir daí a gente... Eu comecei a estudar o personagem. Um personagem que é completamente diferente de mim. Ah, é? Que é um guerreiro, né? E então eu comecei a fazer uma luta. Comecei a estudar... A lutar muay thai, que foi um esporte que eu não tinha muita prática. Eu não conhecia. É... Comecei a me preparar também assistindo séries e conversando com o elenco. E é... E as preparações também que a gente tinha aqui, né? E tá sendo maravilhoso. Que legal. Como é que foi o seu preparativo também? Porque a gente vê, né? A Laísa, o olhar dela, tudo, né? Assim, é uma feiticeira pura ali, né? Dá realmente até medo você ver a sua personagem. Então, essa caracterização, principalmente do ritual, que é uma maquiagem mais diferente, assim... É... Foi mais durante o gravando mesmo. Mais de preparação, relacionada à preparação que eu fiz, foi andar a cavalo. O que foi, assim... Um desespero, porque eu tinha muito medo. Eu tinha trauma, praticamente. Ah, é? Pode dizer que eu tinha um trauma. Eu fiz um filme quando eu era bem mais novinha, de época. E eu tinha que estar em cima do cavalo. A minha sorte é que naquela época, as mulheres não andavam com as pernas abertas. Andavam com as duas pelo mesmo lado. E aí, o cavalo empinou e eu caí. Só que, assim... Aquela sensação daquele momento, até hoje, me dá um calafio, sabe? E você se machucou? Não machuquei, mas, assim... Sabe aquela sensação que o coração vai sair pela boca e... Todo mundo gritando, com medo de se machucou, de não sei o quê? E aí, quando falaram da Laís, eu falei... Nossa, maravilhosa! Não sei o que. Então, ela anda a cavalo. Ah! Não sei se eu vou conseguir, gente. Vocês não estão entendendo. Não sei se eu vou conseguir. Não sei se... Vai, vai conseguir. Não, vocês não estão entendendo. É muito sério. E aí, começamos as aulas. Bem devagar. E foram hiper, mega... Delicados, atenciosos e generosos. Porque eu tive uma professora só pra mim. Então, eu fazia a aula sozinha. Porque tinha uma galera toda que tinha que fazer a aula. Mas, como eu tinha esse pequeno problema... Eu tive uma atenção especial. Então, eu tinha uma professora que ficou há muito tempo ali comigo. Pra eu perder essa... Esse medo e essa sensação de que vai dar errado. Eu vou cair. Ele vai entrar. Ele sempre está pensando em alguma coisa negativa. Então, eu fiquei um mês e meio aí fazendo aula toda semana. Eu fazia duas vezes por semana. E... Quando eu peguei o gostinho, quando eu falei... Ah! Isso é muito legal. Eu quero mais. Acabaram as aulas. A gente começou a gravar. E aí, gravei, acho que duas, cenas, três, máximo a cavalo. E nunca mais nada. Então, foi uma coisa muito especial. Porque era uma coisa... Antigamente, se me falasse, falava... Não, não vai dar pra fazer essa brigada. Mas não vou fazer. Porque pra mim era impossível eu conseguir subir em cima de um cavalo. E essa preparação que a gente tem antes é super importante, né? Muito! Porque na hora, muita coisa acontece. A gente tem que aprender a fazer as coisas certinho. Não é só chegar na hora e sentar em cima do cavalo. Exatamente! O cavalo pode se assustar. E você tem que saber o que fazer. Exatamente! Como agir em cima dele. É muito importante. Por isso que a gente começa a preparar meses antes, assim, de gravações. Porque tem que ter todo um preparo mesmo, né? Assim como começa a construir o cenário, desenvolver figurino, a gente também vai ali desenvolvendo personagens, se preparando pra poder estar todo mundo bem no gravão. Então, a minha preparação foi aprender a andar a cavalo, que deu tudo certo. Conseguimos. E a maquiagem era mais pra dar esse tom mais forte, assim, mais pesado mesmo. Mais dark mesmo. Bem dark, é. Até eu me olho no teu olho e falo, ai gente, pera. Ficou muito bom, gostei muito, cara. É, ficou muito legal. Trabalho muito bonito. E aí, então foi praticamente isso. Mas a maquiagem me ajuda muito na hora da cena. Ajuda já a trazer, assim, quanto mais eu ia fazendo, quanto mais eu ia olhando, parece que ela vai vindo cada vez mais, assim, o personagem. Então, na hora da cena era... Uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando chego é me caracterizar. Eu tiro minha roupa pessoal, eu coloco o figurino e a partir daí é que eu começo a, de fato, desenvolver esse trabalho de estar, é LED, né? Vamos dizer assim, em cena. Faz toda a diferença a caracterização, né? A gente ter essa preparação anterior, ter acesso aos equipamentos que a gente vai usar. Tudo isso vai ajudando a gente a encontrar e descobrir esse personagem junto com a autora, junto com o diretor, junto com todo mundo, com os outros atores. Há tempos atrás era uma coisa impossível, era uma cena impossível de acontecer. E hoje eu tô até pensando em voltar, fazer umas aulas, levar meu filho, adoro um bocotó, adoro um cavalo. E é isso, assim, hoje a gente fala, né, de amar o que a gente faz, de ter prazer. São essas pequenas coisas, são pequenos desafios, assim, que são presentes. De repente eu nunca teria subido acima de um cavalo de novo se eu não precisasse pro trabalho, sabe? Foi um desafio, eu me desafiei, falei, não, eu vou conseguir, eu preciso conseguir. A personagem precisa disso e eu preciso dar isso pra ela, eu preciso superar. E aconteceu, então, assim, são sempre pequenos desafios que tornam ainda mais especial, sabe, cada personagem. Que legal, muito legal. E como que vocês definem o Eled e a Laísa? Quais são as características deles? Quem são eles? Começa aí você, que eu tenho que pensar. Cara, o Eled... Pra quem tá chegando aqui agora e nem sabe quem é o Eled. É, o Eled é um soldado fiel, muito honesto, assim, tentando descobrir e construir o seu próprio caminho, sempre em busca de um amor que ele perdeu, né, que ele não tem. É... E... Jovem, feliz, enérgico. É... E tem outros segredos aí que... Que eu não... Que eu não vou contar. Que eu não vou contar. Nem dá um... Eu falo aqui um semi-spoiler, sabe? Aquele spoiler que não... Precisa contar o final do filme, mas assim... O começo do final? É. Não? É, a gente sabe, né, o que eu já percebi, né, do Eled, né? Ele é irmão da Kyla. Aham, irmão da Kyla. Filho de Baná. E... Que é um dos anciãos da cidade. Então é uma família importante, é nobre. É, só que eles não são nobres nada. No final das contas, quem sustenta a família é Kyla, né? Que... E ele tenta ter esse amor com... Ele fica tentando entender o que tem nessa relação dele com a irmã. Que eles não conseguem se aproximar. É... Eles são meio irmãos, né? Ela teve uma mãe diferente. É... Filisteia, né? Filisteia. Então ele sempre fica com esse... Essa questão na vida dele. Entre a irmã, entre o pai. E... É... Tentando resolver isso, né? Tentando... Conquistar esse lugar ali dentro daquela família e... Enfim. E ele não mora ali com a Kyla, né? O Eled. Ele não mora. Ele fica no exército. De vez em quando ele volta pra casa, que é a casa dele. Mas ele tá sempre trabalhando. Ele volta... Tá sempre fora, né? Exatamente. Sempre em batalha ou defendendo a cidade. Mas a mãe dele era israelita. A mãe dele era israelita. E a mãe da Kyla era filisteia. É. E feiticeira, né? E feiticeira. E a Laísa? A mãe da Kyla era feiticeira, mas não sei se necessariamente tem uma ligação com a Laísa. Mas pode ser que sim. A Laísa... A gente não tem muita informação sobre família dela. Mas ela é uma serva da Kyla. Kyla que sustenta ela. Em troca ela faz os feitiços. Enfim. Mas a Laísa, ela é um pouco assim... Ela tá onde for bom pra ela. Então ela não morre de amores pela Kyla. Nunca foi uma amizade verdadeira ali entre as duas. É uma coisa. Eu te pago, você trabalha pra mim. É uma troca. E muito claro, assim. Né? Ela nunca foi diferente disso. E ela... Eu acho que... Por não ter muito essa questão da família, assim... Eu acho que deve existir um buraco gigantesco ali dentro dela. É... Porque eu acredito que na vida nem todo mundo é 100% mal. Nem todo mundo é 100% bonzinho. Então, assim... Ela é vendida, né? Como uma personagem do mal. Ela faz coisas ruins e proibidas. Mas tem algum lugar ali dela que tem alguma coisa boa. E eu acho que ela enxerga isso no Elad, assim. Ele faz... Ela se sentir, assim, quando ela tá com ele. Só que é de uma maneira que não é natural, né? Então ela acaba usando esse feitiço pra poder estar com ele. Que... Eu acho que é onde ela se sente mais segura, assim. Se sente amada, se sente protegida. É quando ela tá com ele. E... E é isso, assim. Ela fica tentando se defender da vida, literalmente. Porque ela tá sempre fugindo, sempre na defensiva. Se ela for pega, ela pode ser morta. Então, assim, é muito sério. Então ela tá sempre sendo irônica, sendo mentirosa. Disfarçando. Em raros momentos que ela pode ser ela mesmo. E aí, mais pra frente... Ao ponto de a gente meio se perder, né? De ficar sem saber exatamente quem é. Exatamente. Como é LED, fico sempre... Mas... É. É, às vezes eu recebo cenas... Por que que eu tô aqui, né? Por que que eu tô falando? É, você vê cena falando... Ué? Ela é isso? Ah, então tá. Então aquilo faz sentido. A gente vai... É um trabalho, assim, de construção de personagem. Até o final da novela, a gente tá construindo personagem. Sempre vai acontecer... Eu, pelo menos, é. Cada cena fala assim... Ih, não, mas não era daquele... Não, é desse jeito. É desse jeito. É desse jeito. Então cada cena, cada capítulo novo que eu recebo... É uma descoberta, né? É uma construção. Exatamente. Porque a gente não tem todas as informações do... Difícil, né? Todas, todas as informações de exatamente do que vai acontecer no começo da novela. E é uma obra aberta, né? Exatamente. Isso que é bom também. A gente vai descobrindo... É. É junto com o autor, junto com a equipe, com o público, o caminho desses personagens. O que que vai acontecer com eles. O que que vai acontecer com eles. A gente começa com um objetivo e ele vai se transformando, né? Então muita coisa pode acontecer até o final. E é bem curioso, porque também a gente tem descobertas aí nessa... Da arqueologia, dessa questão da feitiçaria na época. Sim. Que existia, mas era uma prática considerada proibida não só pro povo de Israel, mas assim, pros povos da região. Então era uma coisa assim, meio que proibida pra todo mundo, né? E existia mesmo assim. E existia essa prática mesmo assim. Então você vê o risco, né? É. Da Kayla e da Laísa, né? Exatamente. Mas isso é uma coisa que você falou da arqueologia, da descoberta, que me fascina nas novelas bíblicas daqui. Assim, a gente tá contando história. O que é, nossa, incrível de poder imaginar que realmente uma mulher fez aquilo que eu tô fingindo ali em cena fazer, sabe? Tantos anos atrás, assim. Isso me fascina muito, assim, a história, sabe? De realmente terem vivido e as coisas realmente terem acontecido. Imagina, às vezes eu entro no cenário e falo, cara, isso aqui existia mesmo. As pessoas moravam mesmo, assim, sabe? Eu acho fascinante isso. Sim, também. Fazendo Jesus, eu percebi isso e me via, às vezes, em cena, vivenciando cenas históricas, né? É. E lindas, passagens lindas. Eu ficava encantado. Toda novela aqui na Record, a gente tem essa experiência de vivenciar algo que acontece, que tá no nosso dia a dia, que faz parte, que nos constitui, né? E é muito gostoso, assim, tá fazendo, realizando, refazendo essa história. É, refazendo a história, verdade. E, assim, com questões muito atuais, né? Porque a gente vê na tela um período de mais de 3 mil anos, né? E com questões que conversam com os dias de hoje. Que constitui a gente, né? Que ajuda a gente a ser, né? É. Que vem de geração em geração. É, acho fascinante. É, porque, por exemplo, na história de vocês, né? Enquanto casal, eu tava pensando hoje, né? Eu falei, a Laís, ela faz a feitiçaria, né? Uhum. Pra ter o ELED. E o ELED não quer estar ali. Uhum. Quantas pessoas... É, pelo menos o que eu tô vendo, é. É, o que aparece é que não, né? Não sei. Não sei. Ah, tomara, né? Que mude. Vamos ver, né? Tipo assim, eu torço para aqui, né? Não sabemos nada. Mas, então, isso é de trazer pros dias, né? Atuais, né? Enfim. Eu tava pensando, quantas pessoas, homens ou mulheres, enfim, não manipulam, não necessariamente usam, né, uma feitiçaria, mas, assim, não manipulam, não fazem de uma forma, sei lá, errada, pra ter aquela pessoa com ela. E o quanto isso mostra o quanto a pessoa é insegura, né? Ah, com certeza. Eu vejo um pouco isso nela, e aí eu trouxe essa reflexão, assim, tava pensando hoje, né? Como isso pode conversar com muitas pessoas também, né? Que estão nessa situação, né? Assim, de uma maneira, de repente, diferente. A Laísa faz um feitiço para estar com a ELED. Eu, hoje, Stephanie, olhando, eu pensaria, gente, quando que eu terei que fazer alguma coisa pra alguém que tá comigo. Se a pessoa não quer, Deus me livre, que vá pra longe. E é isso, às vezes você tá num relacionamento, né, trazendo pros dias atuais, abusivo, tóxico, alguém que te maltrata, alguém que, enfim, que não quer tá ali, você vê que a pessoa não quer tá ali, e o outro insiste, e aceita, né, e se coloca numa situação, às vezes, de humilhação, de, enfim. Então, assim, são situações diferentes, diferentes, mas o contexto é o mesmo, né? Muito louco imaginar que ainda muita coisa acontece, né? A gente tava falando do, dessa questão, né, de, dessa insegurança, de você forçar pra alguém tá com você, que a gente vê que a Laísa faz com a ELED, eu tava pensando também na Kyla, né? Porque a Kyla, ela banca ali aquela casa, e toda hora ela tá jogando na cara das pessoas ali, né? do ELED, do pai, da Laísa também, né? O tempo inteiro, o tempo inteiro. Muito sofrida, né? Sempre muito duro, você vê que, quando, as minhas cenas, elas são todas muito, as cenas do ELED com a Kyla são muito duras, assim, de falas agressivas, que você não diria pra ninguém, é, e você vê que, que, eles não vão ao encontro dessa, dessa paz que pode acontecer entre eles, né? Não conseguem ver esse caminho. É, tanta amargura que ele só, só, ficam se degladiando e não, não conseguem conversar. É, e seria o caso deles conversarem, né? Seria o caso de, de sentar, se respeitar, ouvir um ao outro, né? É, e entender as dificuldades, né? É, porque qual é a, eles não conseguem. Qual é a culpa deles, né? De, por exemplo, o pai ter esse relacionado com uma filisteia? Eles se amam, pra mim eles se amam profundamente, assim, e eles só brigam. Mas pra brigar daquele jeito, né, tem que ter o inverso também, né? É, é como a autora falou aqui, e ela falou assim, pra você odiar um personagem, você tem que ter amado ele, né? Exatamente. Exatamente. Mas o Elad, ele, ele também rejeita a Kayla, de certa forma? Por ela ser... Não, pra mim, o Elad, ele tem um amor profundo por ela, que ele não consegue dar o braço a torcer, é, orgulhoso, e aí, acaba uma coisa, e ele realmente não entende o que é que acontece, né? O pai dele também não explica, eu acho que ele não tem uma conversa, não consegue conversar muito com o Bahaná, o pai dele não consegue lidar muito com essa situação, né? É essa hora que é importante os pais também estarem presentes pra conversar com os filhos, explicar possibilidades, caminhos, né? Que tem formas de agir diferentes, né? Que a gente não sabe, só descobre vivendo. Mas a Kayla é uma personagem que ela tem sede de vingança, né? Ela veio pra se vingar. Se vingar. É. Então ela fica cega, né? É o meu ponto de vista, assim, da personagem, da Ilka, que aliás é linda, maravilhosa, e eu amo pra chance, só pra deixar registrar. É, ótimo trabalho com ela também, cara. Ela fica cega, porque ela tá tão focada em se vingar, se vingar, se vingar do Elé, se vingar do pai, se vingar de todo mundo que fez mal pra ela, a mãe, então ela fica completamente cega, de repente, as situações que poderiam ter alguma coisa boa. De repente, a relação dela com a Elé, o que aconteceu com a mãe dela, o que aconteceu com a mãe do Elé, pede a relação do pai, os dois não têm culpa de nada, né? Então, a gente falando até de trazendo situações que acontecem na novela pros tempos de hoje, exatamente isso. Às vezes a pessoa quer, não, preciso me vingar, porque precisa pagar o que fez, e você foca naquilo e acaba perdendo tanta coisa boa que pode ter no caminho, sabe? Na própria vida, né? Vai viver a sua vida. Exatamente. A própria relação dela com a Laís, assim, elas poderiam ser super amigas, e não só essa coisa, você tem que fazer o que eu quero, eu te pago, e você tem que fazer o ritual, porque, e ela focada no Abner, aí quer se vingar do Lamar, aí quer se vingar do irmão, quer se vingar de todo mundo, e não consegue olhar pras pessoas, de repente, que poderia ter alguma relação bacana. Eu acho que elas poderiam ser super amigas, e uma ajudar muito a outra, de repente, de maneiras diferentes, mas é isso, ela tem uma sede de vingança, assim, que não deixa os dois terem uma relação legal, assim, um pouco mais saudável, né? É, parece que, e não se percebe, né? Acaba não percebendo a si própria, o vazio que ela tem sentido, né? E é um personagem maravilhoso, que ela faz, incrivelmente, a Yuka é sensacional, cara. Também misteriosa, né? É. Também misteriosa, né? É. Aliás, essa série tem muitos mistérios, né? Muitos. E essa terceira temporada tá vindo aí pra resolver vários deles. E virem outros. E virem outros, exatamente. Muitos outros. Ah, mas isso é legal, né? Porque deixa a gente mais curioso, né? É. E ao mesmo tempo, a Kyla sabe dessa relação da Laísa com o Eléide? Ela sabe que a Laísa é apaixonada pelo Eléide? Sabe, e ela é irônica em muitos momentos, do tipo de falar, vai lá, vai lá, meu irmão. Porque ela sabe que o Eléide não quer falar com ela, não quer se envolver, fica tentando se afastar. desse sentimento que acontece. É. De ela querer provocar o Eléide e falar, ah, então eu vou chamar a Laísa, que sabe que é um... Por isso que eu acho que ele gosta em algum momento. É, um pouco esquisito, né? É, porque a Kyla provoca muito Eléide em relação a Laísa. Mas vamos ver como é que vai ser isso. É. Olha, eu defendo na personagem, né? Mas eu acho que ele gosta. Em algum momento que ele gosta. Eu também acho, eu também acho. Mas é bom aí pra ele, não é possível. Tem, cara, tem. Acho mesmo, de verdade. Mas aí eu acho que... Enfim. É, assisto. E assim, eu notei em algumas cenas, em algumas situações a Laísa não se sente confortável muito com essas feitiçarias, né? Não. A Kyla, na terceira, não posso falar o que é, mas nessa terceira temporada ela faz um pedido muito sério e ela fala, não vou fazer, não vou fazer, não quero fazer. E a Kyla insiste e fala que, então, é, ameaça de todas as formas possíveis e a Laísa fica ali, é... Na base da coação, né? É, falando que não quer, que não quer. Em muitos momentos ela demonstra que não quer fazer o mal de graça. Ela faz. Vamos defender, né, como justiça. Claro, ela faz. Ela faz. Mas ela não faz de graça, assim, por nada, sabe? Tem que ter um objetivo, tem que ter um porquê, não é, ah, vai lá e, ah, não gosto de fulano, não, vai lá fazer um negócio. Não, não vou fazer isso, mas por quê? O que que ela fez? Então, ela... Enfim, ela vai ser bastante ameaçada. Cai na própria armadilha, né? É, é. E no final, acaba que muitas coisas ela acaba fazendo porque ela tá nas mãos da Kyla, né? Então, ela não tem muito pra onde fugir, assim. É porque ela também depende financeiramente ali, porque ela mora ali, né? É. E se a Kyla mandar ela embora, se a Kyla expulsar ela, se a Kyla, enfim, não quiser mais, ela não tem pra onde ir. Ela teria que procurar um outro lugar, procurar uma outra pessoa. E aí, você não pode chegar e falar, Oi, tudo bem? Eu trabalho com feitiçaria. Você quer me contratar? Porque era uma coisa que não era... Não pode ser explícita. Então, pra ela conseguir um outro lugar, conseguir dinheiro, uma casa... Ela pode contar, né? Contar que a Laísa já fez. É, exatamente. Não tem como fugir dessa situação. Ela fica muito na mão da Kyla. Muito. Então, ela acaba fazendo muita coisa contra a vontade dela. É, e teve uma cena que eu assisti, que foi, acho que uma das que eu mais senti isso, que é uma que ela tá lá no núcleo dos filisteus, né? E aí, o C.E.R. pede pra ela, né? Falar com a... Com a Lavinia, né? Que já morreu. E aí, tem aquele... Aquela representação ali do mal mesmo, né? Mas ela tem medo daquilo. É. Ela fala, eu tenho medo, não gosto de mexer com os mortos, né? Ela fala isso. É. Mas ela faz. Porque é isso, assim, a Laísa, ela tá o tempo inteiro em constante ameaça por conta do que ela faz. Quanto mais pessoas souberem, mais nas mãos das pessoas ela fica. Se alguém for lá e denunciar, acabou pra ela, entendeu? Então, se chegar na boca do rei, fim de Laísa. Então, é o tempo inteiro tentando articular com um, com o outro, aí pega por um e aí tenta fazer de uma maneira com que aquela informação não saia dali. Então, ela tá sempre na mão de alguém ali, ralando pra não ser... O Elédio não faz ideia disso, né? de que a irmã dele é assim, envolvida com feitiçaria. E muito menos que Laísa. E luta contra isso, né? E aí? O que será que vai acontecer, né? Depois? O que será, né, menina? Eu tô muito curiosa, gente. A galera que tá aqui com a gente com certeza tá também. Porque o que vai acontecer com esse casal, né? Enfim. Por quanto tempo se esconde alguma coisa assim, né? Exatamente. Porque quem, quem... Spoiler tá na Bíblia. Porque quem conhece a história de Saúl sabe que em algum momento lá na frente vai ter um envolvimento ali com feitiçaria, né? É. Então, a gente já tá vendo algumas coisas agora e a gente já começa a imaginar várias coisas, né? É. E o Elédio continua no Exército. O Elédio continua. Pensando em Laísa. É, o feitiço é o feitiço dos bons. O feitiço dura. Porque ela só vem ele e continua... Sem entender que relação... O que é isso que tá acontecendo, né? Desconfiado de alguma coisa, né? É. E eu falei aqui de algumas cenas, enfim. Mas até hoje, assim, do que vocês já gravaram e do que já foi ao ar, assim, teve alguma... Alguma cena ou algumas cenas que... Não sei, foram mais difíceis pra fazer ou emocionar vocês ou marcaram que vocês gostaram muito. Vocês possam... Vocês podem contar pra gente? Ai, do que foi pro ar eu tenho que pensar, mas uma que a gente gravou há pouco tempo agora. Porque foi uma cena que nós fizemos juntos e foi diferente de tudo isso que a gente tem gravado até agora, assim. Mais emocionante, mais desafiante. E foi mais... Foi muito interessante de fazer. Quando for pro ar, vamos... Foi maravilhoso de ver o trabalho acontecendo, né? É uma cena bonita. Não é pesada. Uma cena difícil. Uma cena difícil. É difícil. Pros dois, eu acho. E... Mas acontece alguma coisa boa ou ruim? Ruim. Ruim. Mas, assim, essas cenas familiares que a gente tem, que eu tenho feito com a Kyla, com o Barnard, com a Stephanie... Com a Laís. Não, mas aqui é que não aconteceu com vocês, mas eu troco às vezes também. Ah, a gente não é tão... Fala Elédi, então. Às vezes falo eu e eu tô falando deu César, eu tô falando deu Elédi. É normal. São sempre muito intensas, né? E gostosas de fazer porque elas têm uma densidade. A gente tem que se conectar e... E naquele momento em que a ação tá acontecendo, aquilo é real, né? Naquele instante é... Aquele faz de conta tá rolando. A gente tem que passar isso pros outros. Mas tem uma cena que a gente gravou, voltando à sua pergunta, que eles estão juntos e ele enfeitiçado e ela ali toda feliz e tal e aí ele fala alguma coisa que eu não lembro. Se você fala que ama, que sentiu saudade dela e aí aquilo toca nela porque ela sabe que ele só tá falando porque ele tá sob um feitiço, assim, não é o que realmente ele sente, né? Então ela... É uma cena que ela não tá tipo ah, vou aqui me aproveitar dele. Não, ela realmente ama ele, sabe? Eu acredito que ela ame ele. Então aquilo bate nela que ela desejaria muito que aquilo fosse verdade. E aí a gente se abraçava, lembra? Você senta? Lembro. Na cama, acho que sentada. E aí ela abraçava ele, olhava pra ele, tipo, não é realmente ele falando pra ela, sabe? Mas... E ela fica emocionada porque é tudo que ela queria ouvir. E aí eu saio... Ela... É, tá vendo? Eu, ela... Ela sai, para na porta, olha pra ele, do tipo, o feitiço vai passar e amanhã ele não vai encontrar pra ela e vai ignorar ela. Aquele romance, aquele amor que tava ali no ar. E ela sai de perto e a Lady se vê... Mas o que foi isso que aconteceu? É, assim... É, o feitiço vai, tipo, se esvainho. Exatamente. Então foi uma cena que ela ficava mais, assim, tocada, sabe? Com o que ele falava. Porque ela realmente... Eu acho, né? Ela realmente ama ele. Poxa, tá vindo. E você? Mas é sempre muito bom fazer cena com você, Stephanie, que as coisas acontecem, né? A gente troca, faz o jogo de cena e naturalmente ele vai acontecendo. A gente não tem... Isso é muito gostoso de sentir enquanto trabalha, né? É... E com a Ilka também, assim. A gente ter essa troca, ter esse jogo é sempre muito bom. É, tipo... Verdade. Nos bastidores, então, vocês têm um clima muito bom. Sim, sim. A gente se odeia, na verdade. É, a gente não... Não é bem assim, né? É, a gente pede pra ficar em camarim diferente. É, só que é uma cena. Não, olha, esse elenco tá redondinho, né? Tá redondinho, tá uma delícia, cara. Tá redondinho. É assim, é tão bom que a gente passa tanto tempo junto, sabe? Às vezes chega de manhã, tá daqui de noite e aí tá todo mundo cansado, estressado e com às vezes setes difíceis, muito texto. Então, assim, essa convivência ajuda muito, sabe? Todo processo, que às vezes é long, que nem eu agora vou dar uma parada, mas Cezinha continua aí gravando pra caramba. Então, esse convívio dá uma aliviada, às vezes, no peso mesmo do cansaço, enfim, do dia a dia. Então, é uma delícia. Esse elenco tá realmente, assim, tá redondinho. Delicioso de trabalhar e é sempre muito bom, assim, eu gosto muito dos meus amigos da Record, assim, são pessoas muito queridas, é sempre muito gostoso estar em cena aqui. E isso é raro de ver. Não é sempre que a gente encontra um ambiente tão bom pra trabalhar. E é legal que a gente ouve muito isso aqui, dos atores do elenco de reis, assim. Que legal. Mas é isso, né? É a verdade. A gente vai se ajudando. Com certeza. E conversando e junto que a gente constrói um trabalho, né? É. E fazendo grandes amizades, né? Tipo, aí o que a gente tinha feito de Isabel, mas não contracenava e convivia pouco porque eram núcleos diferentes e agora muito próximas, assim. Então, foi um encontro muito, um reencontro, né? Muito, muito, muito especial. E a gente ficou muito próximas e grudadas, assim. É uma amizade que vai pra vida, sabe, assim. Então, é... Eu pude ver ontem, ontem, né? Que a gente tava no carro, ela brincou com você, né? Foi, foi. Deu pra sentir essa amizade de vocês mesmo, né? Não, pra vida, assim. Então, o trabalho também tem esses prazeres, né? Tem, tem. De nos dar amizades, assim, amigos que a gente leva pra vida mesmo. Que legal. É. Tem, assim, alguma curiosidade das gravações, vocês contracenando juntos ou separados? Algo engraçado, curioso? Alguma experiência que vocês tiveram até agora? Alguma coisa, assim? Nossa, eu tô me sentindo muito mal, mas, assim, não é nada engraçado, mas uma coisa que aconteceu foi o Breda que sofreu um acidente horrível. É... Teve várias fratólicas, coisa horrorosa, não tem nada de engraçado. Você falou engraçado, mas curioso, eu lembrei que foi uma coisa muito diferente. E ele voltou a gravar. Ele teve várias fraturas, superou, se recuperou um pouco e, surpreendentemente, o Breda tava ali no set de gravação e cumpriu com a história dele, com o que ele tinha indo pra gravar do personagem. E eu fiquei muito chocada, assim, com a força e com a determinação dele, sabe? Foi uma coisa muito, sei lá, diferente de tudo que eu já vi anos de carreira. Ele veio ainda super meio, né, machucado, assim, em recuperação, na verdade. Mas ele sofreu o acidente gravando? Não, 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 fora daqui. E foi num dia que eu tinha gravado uma cena de despedida, com o Elédio se despedindo de Baná. Aí a gente soube dessa notícia nesse dia, foi terrível. Foi um susto enorme. mas ele veio gravado ali quando ele se recuperou. Sim. E bem, né? É, e muito incrível. E o tempo todo se comunicando com a gente, querendo estar aqui, presente, e conversando pra saber como é que tava o ritmo, se a gente tava precisando de alguma coisa. Sim, é. Tem nada de engraçado. É, mas ele é uma coisa impressionante, assim. É, mas ele é diferente. Breda foi incrível. Nossa, de uma força. Exatamente. E gravar as batalhas também é sempre muito bom, porque tem muita coisa acontecendo por trás, né? É, e são uns equipamentos muito interessantes. É, eu gosto de ver o set, né? Então, pra mim, é sempre um evento. As guerras, é muito legal de estar presente nas guerras, em que a gente luta, de fato, e tem que tomar cuidado com os equipamentos, senão a gente pode se machucar, pode machucar o câmera. É desafiante pra você, né? Os homens nessa novela tão suando aí nas guerras, né? É, e... Mas algo de... Mas é sempre muito bem arquitetado, sempre muito gostoso, assim, de estar. O evento é a gente vir trabalhar, né? E se encontrar. É, é. As minhas cenas de ritual são bem diferentes, assim. E acho que se eu gravei uns quatro, três rituais, eu tava sozinha. Em um, a Ilka tava. E durante o ritual, eu falo coisas que não... As pessoas não... As pessoas não teriam que entender, não deveriam entender, enfim. Nem eu sei o que eu tô falando na real. Tá ali, balbuciando. E aí, nesse ritual que ela tava, a gente teve uma crise de riso. Desesperador. E, assim, quando eu começo a rir, é muito desesperador mesmo, porque... Na minha cabeça, eu já se enferrou. Não vou conseguir gravar. Acabou tudo. Cancela a gravação. E com ela, que também tem um riso frouxo, e a gente nem sabe do que tava rindo no final das contas, sabe? E a gente teve uma crise, crise, crise de riso. Já era de madrugada. Imagina, todo mundo já, muito tempo ali gravando, todo mundo cansado. E foi o mais, assim, engraçado que já aconteceu aqui. Foi num ritual. Eu fui fazer a cena como eu já tinha feito os outros rituais. Só que eu tava sempre sozinha. Não tinha ninguém... Sozinha, assim. Eu era a única atriz ali, né? E quando eu comecei a fazer que ela tava, que ela ouviu o que eu tava falando, ela começou a... Primeiro que ela fez assim... Aí já foi... Já era. Na hora que eu ouvi isso, já tava rindo sem olhar pra ela. E aí, enfim, a gente teve que se concentrar muito pra conseguir voltar e a gente não podia mais se olhar. Não podia mais se olhar. E tinha uma hora que eu tinha que falar com ela e eu olhava, tipo, na boca dela, assim. Eu vou assistir essa cena de novo. O olho não podia... Não podia... Os olhos não podiam se encontrar, porque... era o tipo de cena que, assim, eu não ia conseguir fazer. E aí, pedi muita concentração. Falei, foquei na boca. E foi, porque sempre vai dar tudo certo. Mas crise de riso, assim, pra mim, é muito desesperador. É, nas guerras a gente também tem umas crises de riso, às vezes. É. E aí fica difícil. São as coisas mais bobas, né? São as coisas bobocas, assim. Bobas, exatamente. Em situações em que, às vezes, a gente tá num limite de cansaço, de arriscado, o tempo tá ficando apertado. aquilo não pode acontecer, né? E é aí que vem. Tipo, não é pra acontecer, né? Só que é muito bom de ver o resultado também depois, né? Porque a gente fica muito vivo em cena, assim. Ajuda a gente a estar em cena também. Faz parte do jogo, né? Sim. Mas acontece, às vezes, em batalha, a gente querer rir e não pode e não é o momento. Porque a gente realmente tá falando, às vezes, de coisas muito sérias. e, enfim. Acontece. Acontece. Mas teve alguma cena da Laísa e do Elé de que vocês acham que foi uma cena forte, uma cena que ou que vai ao ar agora, enfim, que vai impactar as pessoas? Ah, eu acho. Tem, tem sim. Tem algumas cenas que vão impactar bastante, assim. É. E tem algumas que vão impactar. Acho que tem duas especiais, assim, que a gente pode falar num outro podcast que a gente vai fazer depois que a terceira for pro ar. Acho que tem duas cenas impactantes. Uma coisa que a Laísa faz e outra que acontece com ela. E... A gente gravou agora. Exatamente. Uma notícia que a Laísa vem dar pra Elé de. É. E... Esse acontecimento terri... Foi a cena difícil que vocês gravaram. E vocês fizeram, enfim, outras novelas aqui na Record, né? E... Agora com esse trabalho, né? O que que vocês... Eu sei que vocês ainda estão gravando, vão continuar, enfim. Mas... Se parar agora, assim, vocês olharem pra trás, o que que vocês levam nesses personagens, o que que esse trabalho tem trazido pra vocês, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional. E vocês, enquanto atores, eu imagino assim, né? Vocês estão vivendo um personagem, uma história, num contexto, né? Ali todo, né? Que é Saúl, né? É... É uma história bíblica, uma história comprovada pela arqueologia, tudo isso, né? Então, a gente sempre quer saber, né? E o pessoal sempre manda. Mas o que que você aprendeu com esse trabalho? O que que, né? O que, enfim. Então, é isso. A gente quer saber. Vai, Cezinha. É... Ah, eu... É sempre uma forma da gente se revisitar, né? De se ver de outra forma, de descobrir. sensações diferentes, da gente se repensar. É... A troca com as equipes, com a direção. É... É a nossa vida, né? E a gente vai se vendo. E quando a gente recebe mais cenas, a gente pensa naquela situação também. E... E aí, quando a gente realiza, a gente vê que pode descobrir outras coisas, né? Pode ir para outros caminhos. E a gente sempre sai transformado dos trabalhos, né? Eu sempre saio transformado e acho que é... É meu objetivo, assim, para mim, como pessoa, é... É... Me descobrir mais, é conseguir compartilhar uma história com as pessoas. É... É... Então, eu quero sair outra pessoa, assim, quero ter outra visão para o mundo depois de fazer os meus personagens. O que o Eled te ensina e vai... Talvez, se eu posso usar essa palavra ensina, né? Mas... Para as pessoas de casa, assim. Ah, do quanto é importante saber perdoar, né? Saber a gente se... Se perceber... É... De ser honesto. É... É... E... 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 Da importância, né? Para as suas relações. É... Começa por aí. É... Concordo com tudo, assim. Eu acho que todo personagem... É... Mesmo depois que a gente termina o trabalho, ele fica um pouquinho na gente. Fica. E, assim, como você vive tanto aquela história, né? Que é o nosso caso agora, que a gente está gravando intensamente, então... Para mim, é impossível não ficar comparando a história dela com a minha história, sabe? Então, eu vejo o quanto ela é sofrida em relação à família, o quanto, de repente, ela não teve escolha, sabe? E foi por um caminho que... Não sei se realmente ela queria isso ou foi a única opção que ela teve. Então, assim... É... Eu fico sempre muito comparando e aí... Muitas vezes eu olho para a minha história, para a minha vida e eu me... Fico me lembrando, assim, o quanto eu sou privilegiada, o quanto eu tenho uma família incrível, o meu filho, enfim, o meu marido e... E cenas que são distantes de nós, né? Totalmente. De coisas que a gente nunca faria. É. Assim, caramba, como é que eu vou fazer isso? É. E, caramba, como é que alguém faz isso? Como é que alguém faz isso? E, às vezes, em cena também pensa, caramba, mas que coisa terrível. Mas o quanto isso volta para você, entendeu? É impossível na história dela não olhar com esse ponto de vista. Ela faz, 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 prejudica, prejudica, prejudica. Gente, uma hora volta para a gente, sabe? As pessoas esquecem, acho que, um pouco disso, né? Então, a história dela é muito clara, vai ficar muito clara o quanto tudo que ela está dando ela vai... Ela está plantando, ela vai colher. Então, até isso também, assim, o quanto a gente faz de ruim e aquilo de ruim em dia volta. E, da mesma maneira, coisas boas. Quando você planta o bem, você planta amor, aquilo volta em dobro para você, sabe? Então, o que fica da Laísa é isso. São as escolhas que a gente faz na vida são as escolhas que ela tem feito ao longo da vida dela. Não sei se foi uma escolha, mas é o que, de fato, ela faz. E o quanto isso, em algum momento da vida, vai se voltar para ela da mesma maneira que foi. Então, ela me ensina o quanto a gente tem o poder de escolher e a gente pode escolher pelo bem, sabe? E, infelizmente, não é o caso dela, mas isso, já me peguei em muitos momentos, lendo e olhando e se eu pudesse, se ela existisse, se ela estivesse na minha frente, sabe? Se eu pudesse falar, eu falo, cara, não faz isso. Não vai por aí, sabe? Não... Não, peraí, vamos conversar. É, vamos repensar aqui. Eu também, várias vezes. É isso, mora... Não faz isso não, Elé, de putz... É. Ela me ensina isso, que a gente tem o poder de escolha e o quanto a gente tem que sempre escolher pelo caminho do bem. Exatamente. Isso é... Eu sempre saio com essa sensação também de aprender a amar, né? Aprender a me relacionar com o outro e de que a gente se constrói com as relações que a gente vai tendo, né? Na vida. E do quanto é importante dar valor a isso, né? E escutar o outro também. É... Eu sempre saio com isso transformado, assim. É. as sensações e é isso. Eu gosto muito. O trabalho da gente, como a gente conta outras histórias, faz a gente refletir muito sobre a nossa história, sabe? Repensar muitas coisas da minha vida mesmo, assim, situação atual ou de coisas que aconteceram. Então, é... É... Nossa, às vezes eu tô lendo e começo a viajar, assim, lembrando de coisas e que até, de repente, me ajudam a construir a personagem, sabe? Mas é uma grande, uma grande reflexão sempre, né? Sempre, sempre. É. Que legal. E o que as pessoas, então, podem esperar nessa terceira temporada desses dois? Ah, cara, vai rolar muita confusão. Muita confusão. Eu acho que a Laís, agora, até agora, foi mostrado muito a situação dela com a Kyla, né? Muito a relação das duas. Agora, nessa terceira, a gente consegue olhar um pouco mais pra história dela, pra vida dela, nas relações dela. Então, eu acho que pode esperar uma Laísa mais... Com mais atitude, mais forte e se impondo muito mais com a Kyla, que, né? A relação principal que ela tem ali e... E aí... Todas as consequências que isso pode gerar. E muita coisa também em relação com... A relação dela com... Com o Eled. E é o que a gente tava falando em relação ao feitiço, assim, né? Por quanto tempo ela vai conseguir esconder... Se esconde um negócio desse, né? Exatamente. Então, eu acho que em algum momento as coisas vão apertar ali pra ela e... Não posso falar mais, mas... Ela vai sofrer um bocado aí pela frente, eu acho. Vai, vai. E Eled fica confuso, ele começa a se ver muito sozinho e determinado também em defender as coisas que ele acredita e tentando entender a relação, isso que ele sente pela Laísa. Então, é uma temporada em que ele tá em busca disso, assim, tentar compreender o que que tá acontecendo. É. Ele não consegue parar de pensar nela. É... E vai acontecer muita coisa, assim. É. Essa terceira vem bastante forte, essa terceira temporada vem muito forte, assim. É... Resolvendo muitas relações que ficaram no ar, né? Na segunda, com personagens a gente se transformando, mudando de certas personalidades e muita coisa acontecendo, vem fortes emoções por aí. Sim, sim. Né? Sim. Eu vou acompanhar pra ver como vai desenrolar. A gente tá trabalhando muito pra fazer uma terceira temporada. É linda. Verdade. Ah, foi um prazer receber vocês. Nossa, tinha muita coisa pra falar ainda. Mas calma, para tudo. Eu vi que você gostou da caneca, né? Adorei. Ah, mentira, nossa. Cezinha. Ó, ganhou sua caneca. Vocês gostam de café? Eu adoro. Ai, nossa. Obrigado. E a gente fica esperando pra gravar. Adorei. Que legal. Gente, muito chique esse podcast. Adorei. Que linda. Depois posto uma foto lá. Com certeza. Gostei muito, obrigado. Mas parabéns pelo trabalho, tá lindo. Obrigada. E vamos seguir acompanhando, né? Sim, sim. Eu e a galera que ficou com a gente até aqui, obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a você também por ter ficado com a gente. Continua ligado no nosso canal porque no próximo episódio vem mais aí da próxima temporada da série Reis. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho